Música Olha quem está aqui com a gente, o Daniel Cronenberg É alemão Alemão? Alemão Papai, vovô? Vovô, por parte da mamãe Por parte da mamãe Cronenberg, a coroa da montanha Coroa da montanha, Daniel coroa da montanha Exatamente Brincadeira? Escuta, Daniel O compositor delirante Inspirado em música de Beethoven Exatamente Como é que é essa história? Toda vez que eu ouvi Eu adoro música clássica E eu sempre ouvia muito, continuo ouvindo E toda vez que eu ouvia a música do Beethoven Me dava um negócio, uma palpitação Algumas em especial? Olha, eu gosto muito da quinta sinfonia Da sétima sinfonia A quinta é aquela que tem o tchan-tchan-tchan Exatamente É, aquela tchan-tchan-tchan Clássica, né? Exato E toda vez que eu ouvia o Beethoven Algumas mais, outras menos Me dava um negócio Uma pulsação É, uma palpitação Falei O que será isso? O que será isso? Vou me vasculhar É, e aí eu comecei a escrever coisas E aí eu comecei a estudar a vida do Beethoven As transformações pelas quais ele passou A questão da surdez, com a loucura E isso me motivou a falar coisas que me diziam respeito Por meio da trajetória do Beethoven Quer dizer, não só das músicas, como também da vida Também Também A música aliada ao período em que ele viveu Tá E aí na história entram outros contemporâneos dele Sim Por exemplo Por exemplo, Mozart Mozart Hayden Ah, 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 ah A gente nunca lê Nunca esqueço do filme, né? Aquelas risadas Ah, ah, ah É, do Amadeus, né? Amadeus, exatamente Isso Maravilhoso Ele fala com Goethe Goethe Com Goethe Então como é que é a história do telefonema do Goethe? Ah, ah Ele não gostava do Goethe? Como é que é a coisa? Então, ele era contemporâneo do Goethe E eles eram amigos É E eles trabalhavam juntos, né? Inclusive, o Beethoven Fez uma composição Para a abertura de uma peça que o Goethe escreveu Tá Que se chamava Egmont Tá Né? E é uma composição super dramática É Lá do romantismo alemão Expressionista É Né? E ele também, essa figura, o Goethe Ele fala com pessoas que não existem Ou que já morreram É Por exemplo, o Goethe É O Goethe, no caso, existe Estava vivo Estava vivo Mas ele fala com pessoas imaginárias É Aí o telefone toca Alô? 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 Quem tá falando? Quem? Com quem quer falar? Quem? Alô? Alô? Fala mais alto Mais alto Surdo é a mãe? Fala mais alto Quem? Quem tá falando? Goethe? Goethe Como vai? E aí ele começa a falar com Goethe E aí que saco É o Goethe É o Goethe Ele não suporta falar com Goethe Não suporta, mas trabalhavam juntos Sim, sim Inclusive ele escreveu uma peça Uma obra, uma música Para uma peça do Goethe Eles trabalhavam juntos Eles compunham um para o outro Você no espetáculo Você faz o Beethoven? Ou como é que é a coisa? Faço o Beethoven Você faz o Beethoven Eu faço o Beethoven E aí ele na loucura dele Ele é surdo O que é muito louco É que ele compôs a sua opus magna A nona sinfonia Já surdo Já surdo Sem ouvir uma nota E ele compôs a nona sinfonia surdo Isso é muito enlouquecedor É muito louco Ele devia sentir a vibração É, a vibração E por saber as posições Ele sabia que nota estava tocando Naquela tecla E do jeito que vibrava É, do jeito que vibrava A madeira vibra E aí ele conseguia identificar a nota Pela vibração da madeira Que coisa louca É um gênio A dramaturgia então foi sua Você foi construindo isso Eu escrevi a dramaturgia Fui construindo E usei a música do Beethoven Os climas Elas entram na peça? Entram, entram Trechos, né? Os trechos entram pra É como se fosse um rio Conduzindo a dramaturgia A música serve pra dramaturgia E a dramaturgia É como se a dramaturgia comentasse A música que entra E a música que entra comentasse a dramaturgia E o delirante? O delirante O delirante já começou lá atrás Quando eu ouvia Beethoven Eu ficava delirante Aquilo me dava um negócio E de fato Beethoven ficou surdo E era uma pessoa dificilima de se conviver O trato era difícil Era difícil E ele vivia exclusivamente pra música dele E o delírio tá aí Na construção, na transformação Enquanto artista No seu potencial de revolução Enquanto ideologia Enquanto Enquanto coisas que você Angústias que você quer vomitar pra fora Que você precisa E o Beethoven nesse sentido Me ajudou muito Eu através do Beethoven Consegui expurgar Os meus demônios Alguns deles Alguns deles Sempre ficam alguns lá dentro A gente tem umas fotos Vamos botar uma só Nós estamos falando de O compositor delirante Que você tá fazendo no espaço Inbox cultural Inbox cultural Daqui a pouco a gente mostra Esse espaço aí pra vocês Olha que lindo você com violino Você toca ou é Não toco? Não toco Inclusive esse violino Não existe na encenação Ah não existe na encenação? Não, esse violino Eu fiz umas fotos De divulgação É Porque na verdade Eu fiz um ensaio aberto Onde Onde eu chamei uns amigos Pra fotografar Um ensaio aberto Com Sessão de fotos Tá E aí eu descobri Que o violino Tava sobrando Tava sobrando Não era tão interessante Em vez de ajudar Atrapalhava É Tava sobrando Aí eu Tá Então vamos pra outra foto Essa aí é você Você tá na encenação? Sim Então tá Eu estou na encenação Que é aquilo pendurado ali Ah um fio Né Alguma coisa É É um fio O inbox cultural É muito legal Porque ele é um espaço No mezanino E ele tem Toda essa parede De tijolo E dá uma cara Muito Moderna Pro espaço Um espaço muito legal Tem mais foto? Ah ali são nós Olha lá Olha a bonita foto Eu vou fazer você Bonita essa foto Bonita foto E lhe diga uma coisa Você tá nesse espaço No inbox É um espaço pequeno É um espaço pequeno Pra cinquenta pessoas Quer dizer O público tá ali Em volta de você É Na verdade a gente monta Uma arquibancada Com três Três fileiras Né É E cabem cinquenta pessoas Apertadinho A gente tem a foto Do espaço inbox Que é um espaço Surpreendente Um pedi pra Rafa Colocar Fica ali na Teodoro Sampaio Dois Dois Três Cinco Cinco Dois Três Cinco Cinco É Colocando a foto A gente vai ver Que é curiosíssimo Já é um delírio É uma loja de sapato Exato A pessoa chega lá e fala Ô Pacho Na verdade o inbox É a loja de sapato O inbox cultural É a janelinha Que tá em cima Tem aquela portinha Do lado ali Entra pela loja De sapato mesmo Se quiser já aproveita E escolhe algum modelo Na verdade Quando o espetáculo começa As nove horas A loja tá fechada E aí tem só uma portinha Aberta Então olha Quem for lá assistir Você não está errado É pela loja de sapato mesmo Quem entra E é muito louco né Que é um espaço Em cima de uma loja de sapato É É bem legal Você tá fazendo as quintas-feiras As quintas-feiras As nove horas Isso mesmo E o Você começou na semana passada Estreiei semana passada E vou até o fim do mês Até o final do mês É Dia 27 Passa em boxe Rupa Teodoro Sampaio Dois Três Cinco Cinco Legal E aí vamos ver No decorrer Tem um momento No decorrer da peça Onde o O Beethoven se revela Mais Mais delirante Mais Sim Com certeza Tem um momento Em que ele fica Ele Ele não ouve o telefone E E aí ele começa a questionar A sua surdez O fim da vida dele Foi uma coisa meio Triste né Foi Foi Você vai até esse ponto Não Não Eu não tenho um compromisso De trabalhar Biografar Com uma biografia dele Eu uso elementos Da vida dele Que me servem Nas questões Que eu quero abordar Essa questão Do delírio Ao máximo grau Ele Fica surdo Então ele começa A questionar A sua própria surdez Malditos ouvidos Malditos silêncios Que me habitam Aí ele Xinga os médicos dele De hipócritas Que tentam dar um remédio Para ele Afim de curá-lo Mas ele não se cura Ele não consegue Voltar a ouvir Então ele Solta brados Contra os médicos Contra a indústria Da cura Tem uma série de questões Que permeiam o espetáculo Que falam de coisas Que me são Me são muito caras Enquanto humano pensante E que estão Refletidas aí Na vida E na obra do Beethoven É, você vê Tem uma crítica Lá do Rio de Janeiro Que já morreu A Bárbara Leodora Bárbara Leodora Aquela crítica carioca Grande crítica E ela ficou surda Também no final da vida E ela achava isso terrível Porque ela era uma crítica De teatro Sim Quer dizer, pô Ela ia assistir o espetáculo Novinha Ela parou De assistir Quer dizer Para quem trabalha Com arte Com música É um drama Sim É uma percepção É um sentido que se foi É um sentido que se foi Tudo bem Você aguça outros sentidos Mas você deixa de ouvir Isso é muito É traumático Isso é importante na peça Sim Sim É porque tem um elemento Do telefone O Beethoven demora oito toques Mas para perceber que o telefone está tocando Sim É um elemento bem presente É uma licença poética Evidentemente Porque naquela época O Graham Bell não tinha nascido ainda Não É uma licença poética É teatro 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 é maravilhoso Por causa disso Exato Você olha para o lado e fala Este armário Este armário Não tem armário nenhum ali Mas as pessoas Todo mundo enxerga o armário ali Isso é maravilhoso E o mais louco É que não tem o telefone Não tem o telefone Não tem Tem o toque Tem um foco de luz É Iluminando um espaço vazio O telefone toca O telefone toca e ele atende E ele atende E fala E fala Com pessoas que morreram Que não existem Só o teatro permite Esse tipo de coisa Graças a Deus E uma outra arte É capaz de fazer isso Graças a Deus O teatro nos salva de cada uma É um compositor delirante Às quintas-feiras 21 horas 21 horas No Inbox Cultural Inbox Cultural Ali no fundo Naquela loja de sapato Anteodoro Sampaio 2355 Perto do metrô Faria Lima É fácil E o espetáculo dura 40 minutos Quer dizer que você não corre risco De perder o metrô No final No final Legal, cara Sucesso pra você Muito obrigado Desistende essa temporada depois Sim, com certeza E eu gostaria de deixar o convite aqui Quando você puder ir Oh, claro Deixa o seu nominho lá Tá legal Gostaria muito que você fosse Prestigiar Com prazer Será muito legal